Com o tema Psicologia, Empatia e as Demandas da Psicologia, aconteceu na Universidade de Araraquara, Uniara, a 22ª Semana de Psicologia Organizada pela Graduação, que contou, além de palestras, com apresentações de trabalhos de conclusão de curso dos alunos do quinto ano, como o de Gabriela e seu grupo, que abordou o tema Perspectiva dos Pais sobre a relação dos filhos com álcool e drogas. Hoje a gente teve o prazer de receber o convite, de apresentar nosso trabalho, a gente está para se formar, então a gente recebeu esse convite da Simone, coordenadora, para estar podendo apresentar aqui, nesse último dia de palestras, o nosso tema, então a gente fica muito feliz por essa oportunidade. Nessa Semana de Psicologia, a gente acredita que é muito importante para a nossa formação, que acaba trazendo alguns temas que não dá para a gente ver tudo durante a nossa graduação, então são informações a mais que acabam complementando a nossa formação, que a gente pode participar também da escolha desses temas, o que é muito importante. Dentre as diversas palestras, o encerramento da Semana de Psicologia contou com a da psicóloga Juliana Cristina Salgado, que abordou o tema Clínica Psicanalítica de Crianças, abordando aspectos clínicos e teóricos. Hoje, eles me convidaram para falar um pouco sobre a psicanálise infantil, a clínica psicanalítica com crianças, acho que é uma troca muito interessante, a oportunidade de dois profissionais poderem trocar experiências, contribuir com a formação dos alunos da Uniara. Perfeito. E como que você vê a importância de debater isso no ambiente acadêmico, mas também para a comunidade de uma forma em geral? Com relação ao ambiente acadêmico, é o curso que eles estão fazendo de formação, então eu penso que ter contato com os profissionais ajuda a fazer um link melhor entre a teoria e a prática, e na comunidade em geral é porque bons profissionais sendo formados e atendendo aí, a população vai sempre se beneficiar com isso. A psicologia é uma ciência em constante evolução, inclusive em sua abordagem. Por isso, a graduação aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, está sempre procurando se adaptar para poder entregar o melhor ao curso e aos alunos, além da comunidade. Chegar nessa marca é uma grande alegria, né? São 22 anos realizando semanas, sempre buscando atender tanto as demandas dos alunos, quanto colocar na semana os temas que são demandas atuais da psicologia, né? Tanto que o tema dessa semana é psicologia, empatia e as demandas da atualidade, né? Então, nós temos buscado adequar as nossas semanas a esses temas, né? E já tivemos vários que são extremamente importantes nos dias de hoje, como temas relacionados à inteligência artificial. Nesse ano, a gente está falando muito de inclusão, que é uma temática que está em alvo, assim, nas mais diversas discussões da psicologia. E a gente tem feito isso também na nossa estrutura curricular do curso, né? É um curso que hoje tem disciplinas que buscam andar pari-passo aí com aquilo que surge de mais moderno na atualidade. Até porque, Simone, a psicologia, ela vive em constante evolução assim que ela acompanha o ser humano, né? E a gente vê também a sua abordagem hoje com a de venda da internet, você até mencionou a inteligência artificial. Como que o curso da Uniara se adapta a isso? Olha, nós somos um curso bastante generalista, né? Então, a gente procura apresentar para os alunos as mais diversas abordagens. Então, nós trabalhamos com as três grandes forças da psicologia, né? Que são a psicanálise, a existencial manísta, a fenomenológica e a cognitivo-comportamental. E dentro disso, a gente procura ampliar, né? Para aquilo que tem de mais novo, como as novas ondas dessas teorias, né? E, paralelamente, tendo disciplinas que são transversais a vários outros cursos, a vários outros contextos, né? Como eu disse, a própria cultura digital, a gente tem várias disciplinas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, a gente tem disciplinas relacionadas à surdez e linguagem. Então, demandas que são da nossa sociedade atual e que a gente procura, realmente, colocar para reflexão dentro das nossas disciplinas.